Mânico no rádio. Você prefere a vida lá do que aqui? Óbvio. Claro, né? Minha amiga, eu não vou ser hipócrita, não. Não vou ter a oportunidade de dizer isso. No momento, eu estou preferindo a vida lá, sim. Até porque nós estamos com o país estagnando, né? Estagnado. Não está acontecendo. Todos os setores da sociedade estão sentindo. Nós somos uma sociedade de consumo e não estamos conseguindo consumir. Porque não estamos conseguindo produzir. Não estamos conseguindo trabalhar. Não estamos conseguindo controlar o nosso dinheiro. O nosso dinheiro, a coisa não está... Ainda de imprensa, aumentou. O desemprego aumentou. A gente está entendendo que em todos os setores da sociedade está travado. E o problema? A ingerência política, né? Essa é a grande dificuldade. Eu trabalho com o Brasil. Vamos lá. Eu não trabalho só no Brasil. Eu trabalho com o Brasil. Eu represento o Brasil. O mundo me reconhece, me conhece... Como música brasileira. Como artista brasileiro. Pela nossa expressão. E respeita muito a nossa expressão. A minha função é promover o Brasil no mundo, aqui em qualquer lugar do mundo, bem. E se eu não consigo daqui, lá fora, mostrar os exemplos positivos do nosso caminho, do nosso crescimento, é prejudicial para o meu trabalho. É prejudicial para a minha missão, para a minha comunicação. Eu não... E esse... Eu entendo que não é culpa do povo brasileiro. Em 2010, a gente estava esperando uma mudança, uma transformação muito grande. Por que 2010? Porque era virada de uma década. Em 10 anos, você pode ter um efeito muito grande numa sociedade. Sabe, né? Hoje, se você pegar um garoto que teve 15 anos em 2015, em 2020, se você estiver contando que ele vai entrar na faculdade e vai ter uma formação, pode sim tirar o cavalinho da chuva, porque está tudo parado. Aqui estão batendo nos professores, inclusive, né? Estão batendo nos professores. É ridícula. Então, toda essa performance brasileira dos últimos tempos não tem trazido uma boa visibilidade para a gente. Isso vai estagnar. Não vai chegar grana, não vai chegar investimento, não vai chegar coisas. E aí, tudo que você colocou aqui, tudo que você empreendeu, toda mão de obra que você está promovendo, você está vendo escoar pelas mãos o seu recurso e isso vai também tirando energia, o ânimo.